Diga! Diga! Santu! Diga! Berbicara market untuk SUV Medium ini di Bali secara average Ojetun demandan bulan Mei itu bermain di angka 300%, Dalam kondisi 300도 terleῶuh ya di SUV Medium sebelum ada yaris close Marker share kita masih di wawah 20% Kita sangat confident untuk target market share kita Então, as unidade médio, vai ser de 30% até 35%. Pelo menos, nós vamos criar um mercado. Então, nós vamos predicar que o mercado vai ser menos de 400 unidade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que é que deve ser de 100 unidade. Se inscreva. 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 Se inscreva.